Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para você que está preocupada em entrar em forma, a Paulista apresenta O iogurte Pauli Diet Pauli Diet, a melhor forma de entrar em forma Adivinha, um produto muito querido, pop e refrescante Que tem uma fórmula secreta que nunca conseguiram imitar E tá fazendo 85 anos Uma dica, ele é rosa Confundi você, né? A Insetizam agradece a preferência e aproveita a oportunidade para homenagear os concorrentes Ótimas pessoas incapazes de matar um inseto Dos meia nove, meia nove, meia nove Insetizam Pai, eu tava pensando se rola hoje de eu ir lá na casa da Paulinha Não Corte rápido Faca É Tramontina Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti